Na tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, mano, eu não ia mais trazer vídeo hoje, referente ao Cavani, né, nem nenhum vídeo, mas cara, eu recebi uma coisa no WhatsApp que me deixou um pouco, mano, que coisa bizarra é essa aqui que eu recebi, tá ligado? Cara, grupo de WhatsApp, vocês sabem como é que é, tá? A internet voltou, cara, voltou todo aquele fervor pelo Cavani, tá todo mundo falando de novo, JB Filho, o Cesar Fabris, mano, um monte de jornalista, repórter, imprensa, todo mundo falando, porque o cara lá, o argentino, eles cravam ainda, mas eles falam, não, mano, o Cavani tá certo, vai acertar com o Grêmio, então o cara tá perdido, o que tá acontecendo, cara, o que tá acontecendo, mano? Vai vir ou não vai vir, a gente tá nessa dúvida, e por isso tudo a gente tá buscando muitas informações, e eu recebi um vídeo no WhatsApp, tá uma qualidade um pouco baixa, me desculpem por isso, Mas eu recebi dessa forma, de um torcedor que falou com o Cavani, mandou mensagem pra ele, e ele teve uma resposta do Cavani, vamos ver o que foi falado, assistam comigo isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cara, sério, pode ser montagem? Pode, mas, velho, o cara ia se dar o trabalho de fazer tudo isso aqui, uma montagem, uma qualidade assim, vamos ver, olha isso Peraí, vai mostrar aí na tela pra vocês, o cara mostrando o Instagram dele Pessoal, tá aqui, ó, pra quem duvidou, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou entrar, tá na minha conta, tá, ó, Cavani, ó, Cavani oficial, ó, todas as nossas conversas Freio de ouro no Brasil, tem custa, é, cavalo, é, moço, ele respondendo aí sobre um cavalo, mano Ó, ó, opa, opa, que eu saí do negócio, peraí, deixa eu voltar, caramba, deixa eu voltar aqui um pouco Tengo mucha admiración por ti, ele falou ali embaixo Tengo mucha admiración por ti, o cara falou em espanhol com Cavani, né? Mandou cavalo, escreveu assim, ó, aqui no Brasil estão todos falando sobre sua vinda para cá Todos estão achando que você vem, todos têm admiração total por você, o Brasil te ama Mandou uma figurinha Mostrando que não é uma montagem Ó, depois escreveu você está no Uruguai e só foi visto e não respondeu nada Bizarro, né, galera? Bizarro isso Cara, vamos dar uma olhada Ó, ali parece ser o perfil realmente do Cavani, tá? É, mano, parece de fato ser o perfil oficial aí do Cavani Parece ser uma conversa, agora se é uma montagem ou não Não tem de fato como a gente descobrir isso Mas, cara, tá muito... Tá, mano, não vou... não tô me baseando por causa de uma conversa Mas, cara, vários pontinhos, várias coisinhas Tem coisa bizarra nessa história Tem coisa bizarra nessa história Por que que eu não tô batendo tanto nessa tecla ainda? Por que que não ia ter nada definido ainda Mano, um jogador como o Cavani Não ter notícias de fora falando dele com outro clube europeu, alguma coisa do tipo Se ele tá realmente fechando com o Grêmio E tem imprensa em cima falando daqui, mano Daqui do América do Sul Cravando ele no Grêmio Cara, tem coisa aí que não tá batendo, velho Tem coisa que não tá batendo Então me desculpem a minha euforia Mas eu vou estar falando com vocês aqui Até o final disso, cara Até de fato ele tá em outro clube ou no Grêmio, de fato, mano Igual, deixa eu lembrar aqui O vídeo que eu vi hoje também, mano Que a gente teve visto agora há pouco Que o cara, até ele gravou um outro vídeo também se contradizendo, cara É o César Dias César Cidade Dias Ele falou, mano Ele falou do Grêmio Falou com os dirigentes Eles falaram que não Pra esquecer essa história Mano, ele disse Deu todas as letras Cara, esquece Esquece Esquece, ô César César de Cidade Dias Esquece isso E o cara não vem Falou isso de tarde ou de manhã Mano, há duas horas atrás ele já fez um vídeo Falando que tá tudo muito louco, mano Que ele tá enlouquecendo Que ele não sabe o que tá acontecendo Porque os jornalistas lá da Argentina ainda tão fazendo Cravando ele no Grêmio E ele mesmo disse, né, cara Se for um fake news Vai ser o maior fake news da história, velho Até maior do que o do Ronaldinho Porque é um fake news que Ultrapassou os limites, cara Não é um jogador brasileiro É um jogador gringo, mano Uruguaio Então, a gente vai saber muito em breve aí Do que que tá rolando ou não Cara Sério Assistam Assistam Esse vídeo Comentem O que que vocês estão achando disso Me sigam lá no Instagram, velho Que eu vou postar esse vídeo completo Lá nos meus stories Lá nos meus stories no Instagram Vai ter um vídeo completo Do Cavani tendo respondido aí Esse cidadão aí Que eu não sei quem é Que gravou esse vídeo Fechou? Deixa o likezão nesse vídeo também, mano Que ajuda demais a fortalecer Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Rumo aos 200 mil inscritos Valeu, galera Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Com mais novidades aí Do futebol Da vida real E do Grêmio, né, mano Vamos ver se o Cavani Vai fechar ou não Beleza? Valeu Fui Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintal